Fala galera, chegamos! Mais um show do Super Pomp, um show especial, o meu aniversário. Vem comigo, casa lotada, e daqui a pouquinho eu te mostro como é que vai ser tudo isso. Bora começar a família Pomp! 5, 4, 3, 2, 1, e agora Pomp! O Pomp é louco, o Pomp é bagulho louco, o Pomp é louco, o Pomp é bagulho louco, o Pomp é louco. 1, 2, 3, bora até o Mixer! Baby, alô! Oi, amigo! Tudo bem contigo? Tudo bem, vô! Só liguei pra perguntar. Vai, pode o bagulho! Jim, 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 pode dar em cima de mim. Bora, planeta! Bora, planeta! Vem me atleta! Vem me atleta de mim. Vem me atleta, os amigos. Vem me atleta, os amigos. Vem me atleta, os amigos. 1, 2, 3, explode tudo! É o Doute Pop Live! Se cidade é possível! Pra quem não me conhece, prazer, eu sou MC Lana Vamé O resto é buraco, ladrão, vai pra atmosfera, trota